Olá, Bernaticos! Peraí, mudou de cor a imagem do vídeo? É, porque eu tô gravando com a open câmera. Aí tem hora que fica vermelha, tem hora que fica normal. É, realmente eu não tô entendendo. Muda, meu filho! Obrigada! Né? Volta no assunto! Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Finalmente! Eu me mexer, a cor muda. Olha, finalmente, achamos. Achamos o belo adormecida ou a bela adormecida, gente? Eu tô apaixonada. Quer dizer, eu já era antes, mas eu tô apaixonada por os novos produtos da Gota Dourada. Apaixonada, gente. Se eu amei uma sala que o matizador que deu, que tá me dando um trabalho pra tirar esse pigmento vermelho do meu cabelo, imagina o Super Black da Gota Dourada. Então, se vocês querem saber como é que se usa essa misturinha, vem comigo! Bom, meus amores, vamos lá, né? Eu vim rapidinho mostrar pra vocês como é que tá o bebelo. Eu fiz o Botox da Gota Dourada e é a primeira vez que eu vou lavar o cabelo agora. E vocês podem ver que meu cabelo está avermelhado, mas o Botox em si não desbotou o meu cabelo. Ponto pra ele, tá? Mas a resenha dele vai ser a próxima resenha! Certo? Vamos lá, fala do matizador. Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo, a cor do meu cabelo. Tá esse castanho na raiz, porque a cor natural do meu cabelo é castanha, tá? Mas tá esse avermelhado, quando bate o sol, que eu não suporto. Pra quem é acostumada com aquele pretinho, pretinho do Enê, né? A gente pinta o cabelo de preto, mas os 15 dias que eu pintei o cabelo de preto, e o cabelo não sai esse pigmento vermelho. Aí, minha colega, eu queria tanto que meu cabelo tivesse pigmento vermelho, e não tem, o seu tem, você fica reclamando. Eu não gosto. Então, eu vou matizar. Demorou, mas eu achei o bichinho, tá? O matizador 3D da gota dourada. O negócio complicado de se achar é este matizador da gota dourada, tá? Esse aqui é o Super Black. Ele é um condicionador matizador 3D. E a gente vai passar ele no cabelo, porque eu não vou pintar o cabelo por agora. Então, eu vou usar o matizador, né? Para matizar aí o pretinho. Certo, meus amores? Bom, eu vou lavar o meu cabelo, como a embalagem pede. Vou fazer a misturinha com o creme branco, como é que eles pedem. Mas, vocês podem usar ele puro, sem a mistura, que vai fazer o mesmo efeito. Fica a critério de vocês. Ou com a mistura, ou sem a misturinha. Então, vamos lá preparar a nossa misturinha e tascar no cabelo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. cabelos matizados e olha pretinho basiquinho que eu gosto muito o meu pretinho basiquinho com leves reflexo vermelho até que não tá tão assim meu pretinho meu pretinho gente minha raiz cobriu bastante e minha raiz tava bem avermelhada olha isso olha isso papai e vamos lá falar dó super black da gota dourada é com barulhinho de chuva assim porque porque eu sou dessas tá salvador tá o caos tá chovendo até uns dez dias que chove né e fazer o que né a gente canta assim nessa casa tem goteira pringa de mim deixa quieto vamos lá falar do nosso super black da gota dourada gente primeiramente para achar isto aqui dá trabalho não sei na região de vocês mas aqui em salvador para achar isso daqui dá trabalho tá quando eu comprei uma sala que foi deixa eu pegar uma sala para vocês verem pronto peguei uma sala que eu tenho que acertar na cadeira vai quase eu caio eu tenho que que é esse daqui tem um super black tem paloiras tem par ruivas acho que são quatro cores diferentes tá quando eu comprei uma sala eu comprei quando eu morava no rio sena tá e eu paguei 17 reais nesse maçala e também eu tava procurando esses matizadores porque eu já tinha visto na internet no instagram que tinha matizador da gota dourada tava procurando eu tava achando e sem querer eu achei uma lojinha lá no rio sena uma sala tinha um super black tudo mas como tá com meu cabelo vermelho eu comprei uma sala que ainda tem né rende como que eu fui atrás do preto como eu me mudei do rio sena vim para cajazeiras novamente e no dia que eu fui no centro antes de fechar né gente eu rodei todas as lojas do centro e não achei este produto nem teve gente quiser assim não a gota dourada não lançou matizador não disse é a maluca sou eu eu tô vendo a internet toda o instagram da peguei ainda o instagram abrir aqui minha filha a gota dourada a gente não vende não e sem querer eu achei lá em caixão branco numa boquinha o super black e eu paguei acho que foi vinte e dois reais né esse aqui eu paguei 17 esse aqui eu paguei 22 e gente valeu a pena vocês podem dizer ali você não colocou muito matizador no produto não uma eu fiz dobrado né que era colocar uma colher de sopa de queime branco acabei colocando duas então tive que dobrar a receita eu dobrei a receita mas eu sempre coloco uma colher de queime branco e uma colher e duas colheres do matizador e faça mistura sim fica daquela cozinha mesmo tá e sim pinta muito como eu fiz dobrado que eu ia passar no meu cabelo no cabelo de minha mãe então por isso que eu coloquei bem a mais tá e o cabelo gente vocês viram aí no começo que o cabelo tava bem pretinho bem aquele preto com os tons vermelhos né a minha raiz tava da cor natural que é castanho e olha e além de matizar o cabelo sensacional ele hidrata deixa o cabelo super hidratado no meu cabelo eu acho que ele dá uma super nutrição deixa o cabelo bem macio com um brilho maravilhoso olha o brilho desse cabelo com um brilho maravilhoso tá parecendo com o dn com brilho maravilhoso super bom você pode usar quem usa né pode usar quem usa quem usa tricolato quem usa amônia qualquer tipo de coisa porque ele é um hidratante tá ele é um condicionador com condicionador matizador 3d ele é para cabelos cabelos maravilhosamente pretos super black ele contém lama negra e de panthenol ele tem 300 ml e o biquinho é super fácil que você pode você pode usar ele puro pode sim se você não quiser fazer a misturinha lá com creme branco pode usar um apuro e dá super certo também tá é ali como é que eu posso usar esse matizador desculpa gente que eu tô gripada a cada 15 dias tá a cada 15 dias você pode tá usando esse matizador se seu cabelo foi aquele cabelo que tem aquele crescimento rápido que você não consegue ver a sua raiz um dedinho cresceu daí meia avermelhada você pode usar ele a cada 15 dias tá uma vez no mês que daí super certo é um matizador que eu tô apaixonada eu ia comprar o da da forévelisa não eu vou comprar o da forévelisa porque eu tive que dar um tempo nas minhas compras do salão por causa dos correios porque aqui aqui em salvador não tá funcionando porque diminuíram bastante a quantidade de funcionários por ser grupo um pouco de risco né então eu para eu não não fui fazer mais compras ainda mais de antemão de todos os matizadores que eu já testei esse aqui é o melhor é o melhor fora o cheirinho dele que é maravilhoso ele não suja as mãos tá não mancha as mãos vocês viram que eu dei sem luva então não mancha as mãos fique tranquila com isso não mancha o rosto nem o couro cabeludo nada disso é sensacional este produto tá aqui uma coisa que eu amo e me apaixonei da gota dourada que foi este produto tinha aqui né maravilhosamente maravilhoso essa aqui foi a diquinha para você está o super black da gota dourada condicionador matizador 3d e ele fala que sabe aquele cabelo preto super black lívidos indesejados vermelhos com aparências desbotada de queimados e ressecados usando o condicionador matizador 3d super black com lama negra e de panthenol você vai ter um efeito ultra brilhante com uniforme em todos os seus fios um banho de brilho e beleza nos seus cabelos pretos mantém a corpo mais tempo hidrata e recupera os cabelos dos danos causados pela química fique ainda mais linda com batizador 3d da gota dourada né modo de usar após lavar os cabelos com shampoo da sua preferência é aplique este produto diluído em um creme branco no cabelo úmido friccionando da raiz as pontas massageando da raiz as pontas tá deixa agir de 3 a 15 minutos eu deixei agir estudo meu cabelo como tava aqui na arrumação do quarto eu deixei agir no meu cabelo por exatamente 20 minutos tá eu passei 15 minutos deixe agir 20 minutos e enxaguei e condicionei o cabelo maravilhoso amei 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 tô apaixonada por esse produto tá meus amores então é isso aí mais uma resenha pra vocês mais uma dica que foi o matizador 3d da gota dourada uma sala tem resenha aqui pra vocês vou deixar aqui no box de informação tá e o super black bom a varia o preço de cada um tá você pode achar de 20 se pode achar de 22 no máximo 24 reais não passa disso aonde é que vocês encontram esses produtos em lojas de cosméticos mas como eu falei no começo do vídeo dá um trabalhinho para achar este produto porque nem toda loja ou conhece ou pediu ao representante da gota dourada aí fica difícil né eu dou um dia aqui pra vocês e vocês não não acham o produto tá mas é isso aí meus amores mais um resenha espero que tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo vídeo se você não inscrito caiu aqui de paraquedas se inscreve nesse canal compartilha o vídeo de like tá e deixa aqui o seu comentário eu vou adorar responder a todos vocês e é isso aí é um beijo eu cheiro fique com deus e até o próximo vídeo tchau